Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fabulos Games e vamos seguir aqui com mais um vídeo de Black Myth Wukong Vamos continuar aqui exatamente no mesmo lugar que nós paramos no vídeo anterior Espero que vocês estejam curtindo a série Se puder pessoal, deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo, eu agradeço Bom galera, no vídeo anterior a gente eliminou um boss ali na frente, naquela entrada ali Um boss bem gigante E eu voltei aqui pra gente encerrar o vídeo Pra gente dar uma descansada A gente veio de lá E agora vamos seguir pra lá então Deixa eu só ver o que a gente tem aqui no nosso equipamento de novo De alguma coisa de novo Vamos ver aqui A gente tem aqui esses espíritos que a gente conseguiu Ossada lanceira Vamos ver o que ele faz Beleza E a gente tem A gente tinha pegado mais, não tinha? Mais espíritos Não sei onde vai parar não Bom, beleza Show de bola Deixa eu ver aqui A gente tem mais um equipamento novo aqui Tem, ó Jarro de ágata Aumenta um pouco a defesa Chove de ramos das neves Aumenta um pouco a resistência contra o frio A gente tá com esse aqui, né? Vamos ver Esse aqui aumenta mais a... Aqui a gente já tá, né? Esse aqui aumenta mais... Aumenta a taxa de recuperação de vigor Recupera um pouco o vigor Recupera um pouco o vigor Reduz ligeiramente o tempo de recarga das magias Aumenta muito o ataque Esse aqui Esse aqui é bom, hein? Aumenta um pouco a defesa Que a gente tava também Mais 14 Esse aqui também é uma coisa Aumenta... Esse aqui aumenta um pouco a resistência contra o frio Ah, não Acho que eu ia ficar com esse aqui, viu? A gente tava mesmo Esse aqui aumenta a defesa Beleza Show! Deixa eu ver aqui no inventário A gente tem esse aqui, ó Novo Espírito do Capitão da Voz Sábia Um aglomerado único de evolição Que não pode ser cultivado Porque não reunir E explorar o potencial dele em outro lugar Espírito do Capitão da Visão de Lotus Um aglomerado único de evolição Que não pode ser cultivado Porque não... É a mesma coisa Show de bola A gente não tem nada, né? Deixa eu ver se a gente tem alguma coisa aí De armadura nova Alguma coisa Acho que também não vai ter, viu? Desenvolvimento Faísca A gente não tem nada? Tem Tem uma faísca Boa Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui Cada nível de talento aumenta bastante a distância Investida no primeiro ataque Em vigor Reduz imensamente o vigor gasto ao saltar Cada nível de talento aumenta um pouco o foco Ganho com esquivas perfeitas Após correr, o primeiro ataque leve Causa mais dano temporariamente Inicia um ataque pesado durante o giro Cada nível de talento aumenta geralmente a chance de acerto crítico Cada nível de talento aumenta a velocidade de recarga de todas as posturas Concede um valor considerável de redução de dano ao realizar o vendaval Eu gostei dessa postura nossa aqui Cada nível de talento aumenta a recuperação de vigor Ao acertar inimigo na postura defensiva Emendar um ataque leve com um ataque pesado Libera o recuo Aqui a gente não tem nada pra fazer Eu vou ver aqui Que rigidez a gente nem usou ainda Aqui é dois Transformação Cada nível de talento aumenta ligeiramente o poder máximo Cada nível de talento aumenta ligeiramente a velocidade de recuperação de poder Cada nível de talento reduz ligeiramente a perda de poder Enquanto estiver na transformação Vamos fazer isso aqui? Beleza Show de bola Criar não tem nada, né? Criar não tem nada É, a gente não tem nada pra fazer aqui Vamos ver a armadura Ah, dá pra gente criar, hein? Aumenta mais 18 Aumenta um pouco a duração dos efeitos medicinais A gente tá com isso aqui, ó Vou fazer Beleza Vamos ver aqui Também dá, ó Aí 26 defesa Aqui não tem nada Bom, isso aí Show de bola Vamos seguir lá então Vambora Vamos que vamos Aqui que a gente derrotou o boss, ó Boss gigantesco E aqui já é caminho novo, ó Aqui a gente não seguiu ainda Tem caminho pra lá E caminho pra lá Ó, vai ter mais um Mais um templo Ah, tem um templo ali, ó Deixa eu ver o que tem aqui Aqui não vai ter nada, né? Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz O que é que é isso aqui? O que é isso? Volição Essa cai aqui? Ah, não dá pra seguir mais Ah, beleza Descobri aqui sem querer Bom, tem caminho pra lá, ó Né? Então vamos aqui, ó Ver o que tem aqui Mais um templo ali pra gente pôr uma Ah, tem caminho pra ali também, ó Vamos lá Pelo menos saímos daquela parte Aquela parte lá embaixo, né? Tava Ficando desesperador Aquela parte lá embaixo Já com aqueles bichos E agora Não sei se eu vou por aqui Ou vou pra lá, ó Tem caminho pra lá também, ó Vamos ver o que tem pra cá Opa Aqui parece que não é caminho também, não, ó Então vamos ver o que tem O que tem aqui Ah, um baú, ó Beleza Ainda bem que a gente veio aqui Abre o meu filho Folhas de ferro gélida É, aqui não é caminho, ó Então seguimos Para o outro lado Show De bola Eu tô olhando um barulho De bicho aqui, ó Deve ser lá embaixo, né? Não Para cá Vamos lá Vamos seguir aqui, ó E ver aonde vai dar O que é isso? Lotus Tejade Bem bonita a água aqui Tem caminho ali, ó Opa Nunca mais vimos essa plantinha aqui Essa árvore aqui, né? Isso aqui, se não me engano É pra melhorar Vinha aromática Luogia É pra gente melhorar o nosso Porongo, né não? Depois dá pra gente ir lá ver É um bonito lugar aqui, né? Vamos pra cá, ó Que é o único caminho que tem Mais uma plantinha aqui Campanula Flamejante Um lugar bem escuro aqui Volição Mais volição Opa, chegamos em algum lugar aqui Opa, show Vamos ver o que é isso O que temos aqui Pílula Taiji Taiwi Taii Celestial Uma pílula minagrosa Criada por rei patriarca Do oeste Na montanha De Fang Zang Que aumenta A mana máxima Show Beleza Muito bom Bom, vamos com essa postura aqui Por enquanto Depois a gente muda pra outra Tem que esquecer Que não dá pra gente fazer isso, né? Não dá pra gente correr Com o golpe carregado Igual a gente fazia Eu vou mudar pra esse aqui, ó Não, pra esse aqui Aí quando a gente for enfrentar algum Algum boss A gente muda pra outra Lá que a gente estava Que essa é bom pra gente correr, ó Oh, meu filho Aê Mais uma árvore aqui Pérola Arbórea Beleza A gente veio dali Então vamos Por aqui Ih, rapaz Um bicho forte ali, hein? Vamos carregar o golpe aqui, ó Bicho é forte Não, velho Cura Não, velho Pera aí Vamos morrer pro bicho aqui, velho Aê, ó Caramba, velho Bicho chato Que bicho chato, velho Bom, vamos seguir aqui, né? Em frente Vamos lá Já era, meu querido Ah, um bicho meio forte ali também Ah, deu dano na gente ainda A gente conseguiu acertar a gente ainda Ou ser vergonha Vamos continuar por aqui Deixa eu dar uma curadinha aqui, velho A gente é surpreendido aqui Mais um templo Bastante templo um próximo do outro, né? Vamos lá Deixa eu ver aqui Mais um templo Vamos lá Vamos lá Descansar, vai Dar uma recuperadinha ali Não vai ter nada pra fazer, né? Então, vamos Vamos seguir Vamos seguir O que é isso aqui? Ah, aqui é caminho também, ó E agora? Tem caminho ali E tem caminho aqui, ó Agora não sei por onde seguir Deixa eu ver Aqui parece ser o caminho, hein? Vamos ver o que tem naquela ponte lá, vai Primeiro Vamos ver o que tem para cá Aqui parece ser um caminho Ser um caminho alternativo Ou não, né? Mais uma árvore aqui Opa, beleza Vamos lá Vaiô, meu queridão Cheio de inimigo Cheio de inimigo aqui Ah, não pegou, velho Vai assim mesmo, vai Ou será que aqui era o caminho, hein? Bom Dá pra saber, né? Vamos ter que seguir Vamos ver onde vai dar isso aqui Aqui não tem nada Então vamos para cá Ah, aqui parece uma arena, hein? De bosa, hein? Parece, não? Com certeza ali dentro tem um bosa Mas achei que aqui já era uma arena de bosa Porque é bem grande o lugar aqui, ó Olha isso Não está com cara de uma arena de bosa? Vamos dar uma olhada na área aqui primeiro Antes de entrar ali Olha que tem algum baú escondido aqui, né? Não tem nada Então vamos entrar ali E ver o que nos espera Vamos lá Descer mais um bosa Para a gente enfrentar Vamos ver Certeza que deve ser um bosa Mais um santuário ali, parece? Achei que a gente ia dar de cara com um bosa aqui Foi, não Não foi bem isso, não Vamos lá Vou oferecer mais um incenso Não vou descansar porque Não tem necessidade Vou dar uma explorada aqui E ver o que tem na área aqui para a gente Bem grande o lugar aqui A musiquinha O que tem para cá Ué Nada? E aqui? Nada também Esse aqui era um Um santuário de bosa Que era para ter um bosa aqui Está vazio O bosa não está aqui E não tem nada para a gente Não dá para entrar Não tem nada aqui não, galera Literalmente não tem nada Deixa eu ver Bem louco o lugar aqui, né? Bom, vou retornar Não tem nada aqui Dá para a gente Viajar, né? Lá para trás, né? Colina do vento amarelo Caminho congelado Onde que era mesmo? A gente está aqui, né? Trilha nevada Vamos para cá Dá para ir lá ver o nosso porongo também, né? Se tem Uma melhoria para o nosso porongo Não seria nada mal, né? Uma melhoria para o nosso porongo É Vou lá dar uma olhadinha no nosso porongo Bambuzal Rapidinho A gente já volta Vamos ver se tem uma melhoria para a gente aqui, né? Aqui embaixo, né? Aqui, ó E aí, meu querido? Tem melhoria para a gente aí? Opa, parece que tem, hein? Bom, isso aqui é um porongo que a gente conseguiu aí Eu acho que, não sei se eu fiz em vídeo Ou eu fiz em off Estava aqui para comprar E eu acabei comprando Aí equipei ele É, tem melhoria para ele, ó Deixa eu ver Ele aumenta de 6 para 8 E tem o nosso porongo antigo Esse aqui é um porongo De Lotus de Jade Esse aqui é um porongo curativo Aumenta os usos do porongo Só Esse aqui Aumenta o uso do porongo Aumenta a recuperação de saúde Das cópias próximas Eu vou continuar com esse aqui, viu? Né? Aí, aumentou para 8 Esse aqui ia aumentar para 7 Então vamos ficar com esse aqui Próximo Aprimorado ao máximo Esse aqui está no máximo já Beleza Peraí Ah, esse aqui é o nosso, né? É Bebidas Não temos nada para aprimorar Preparar Esse aqui Cada gole Recupera 43% da saúde máxima Quando mais envelhecida A bebida maior A recuperação Recupera lentamente Um pouco a saúde E aumenta um pouco A resistência contra veneno Vamos ter o que a gente comprar aqui Não temos nada para comprar Tem isso aqui Por um curto período Após usar o porongo Aumenta um pouco A resistência contra choque 3.600 Vamos comprar Vender A gente não vendeu nada ainda, né? Não vou vender não Vou ficar assim mesmo Por enquanto não precisou O que apareceu Aqui em preparar Ah, vai dar para melhorar Eu acho Ah, não Apareceu aqui, né? Chifre de relâmpago Por um curto período Após usar o porongo Aumenta um pouco A resistência contra choque Mas vou ficar assim mesmo Show de bola Vamos embora Vamos embora Para onde a gente estava Passei direto Viajar Novo Oeste Aqui, né? Show Quatro maléficos Nesse mundo Há quatro maléficos arrasadores Trovão, calor Congelamento E veneno Quando estiverem No máximo dano O correspondente Será sofrido Melhore sua resistência Contra os quatro maléficos Para ser mais Resiliente A gente não melhorou Nada disso aí ainda, né? Loja do guardião Lugares diferentes E não deu para ver Vamos lá Vamos É para cá, né? Ou não? Não, para cá É onde a gente estava Então tem que voltar Não é? É, voltar aqui pela ponte E vamos para o outro Outro lado Isso mesmo Matamos esses caras já, né? Acho que era por aqui, né? Temos que seguir É Por aqui mesmo A gente veio aqui E a gente voltou Ou não? Não, aqui não a gente estava, velho Então é lá para a ponte, então Ai, meu Deus do céu Que vacilo, hein? Ai, ai Me perdi ali Então temos que ir para onde? Para a ponte? Deixa eu ver Ah, velho Então é para cá, né? Eu acho Não Me perdi agora, hein? Ah, não Acho que o caminho é para Aqui para trás, ó A gente veio Daqui, né? É isso mesmo Daí para cá Era o caminho para a ponte Então é para cá Para onde a gente tem que seguir Show Vamos lá Outro Vai ter outro santuário Cadê o santuário? Outro santuário O que é isso, meu filho? Bastante santuário Um próximo do outro, né? Quem é o doidão Que está bravo Bom, dá para subir por aqui Tem um cara doido Se batendo Sei lá na onde Eu não explorei Essa parte de baixo Vamos dar uma olhadinha Olha o que tem para cá Boa Mais um ali Aqui acho que é Não vai ter nada não, hein? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Um cara ali na frente Tomou Acertou ainda, velho Esse cara é chato, hein? Oi, queridão Oi, queridão Oi, vacilão Ah, velho Está de brincadeira, né? Cara chato, velho. Vamos curar aqui. Vamos curar de novo. Isso aqui enche, né? Nosso porongo, né? Deixa eu ver. É, ele enche um pouquinho, mas enche. E é isso. Eu errei. Meu Deus, velho. Que bicho doido é esse? Bom, aqui parece outro caminho, ó. Mas e lá atrás, né? E aí, né? Vem, bichão, venha. Eu tô perdido aqui já e nem sei pra onde eu tô indo, mas... Ih, rapaz. Vamos apelar com esse cara aqui, que esse cara aqui é chato. Ele parece ser um espírito, ó. Vamos morrer. Põe, queridão. Não pegou. Aê. Boa. É, deve ser um espírito, ó. Vamos ver. Deixa eu curar aqui primeiro. E vamos pegar. É, ó, eremita, falcão. Era um espírito. E, rapaz. Ô, vacilão. Meu Deus, velho. Põe, queridão. Põe. Aê, ó. Vacilão. Bom, tamo aqui. Vamos seguir por aqui, né? Outra ponte? É... Ficou um caminho pra gente seguir lá atrás, né? Eu tô voltando. Acho que não. Não. É, que ele é chato novo. Aê. Aê, foi, aqui, dono. Meu Deus, velho. O bicho é muito chato. Aê. Meu Deus, velho. Daera, vai morrer. Aê. Um baú aqui pra gente. Pílula de miragem. Nó do vazio. Mais uma árvore aqui. Pera celestial. Vamos ver. Boa. Tem nada escondido aqui? Não. Agora não consigo subir mais. Que beleza, hein? Que beleza, hein? Espera aí, carrega. Esse aqui é outro caminho ou a gente voltou pra trás? É, acho que voltamos pra trás, hein? Vamos ver o que tem ali pra frente. Por isso que achar um santuário, dá pra gente voltar lá atrás. E ver aquele caminho que a gente não foi. Nossa, voltei pra caramba, velho. Não foi uma boa ter caído ali, velho. Mas tá bom. Vamos lá. Estou sem mana nenhuma, quase, ó. Preciso de um santuário pra descansar. Vamos seguindo por aqui, ó. A gente subiu ali, né? Sei lá. Não, a gente foi por ali, ó. Caímos lá. Cai não, desci, né? Vamos por aqui, então. Quem é? Quem é? Não tô vendo você não, meu filho. Bom. Chegamos num lugar diferente aqui, hein? Deixa eu ver o que tem aqui. Tá nervosinho, meu filho? Ah, mesmo lugar. Se a gente viesse por aqui, né? É que a gente foi ali por baixo, ó. Vamos ver qual que é aqui, então. Pera aí. Vamos dar pra marcar ele, ó. Estamos sem mana, hein? Mas vamos lá. Tomei já, velho. Aê! Aê! Meu Deus! Cura! Não estou vendo. Morri! Pô, a câmera deu uma trollagem em nós ali. Não vi nada ali, não deu nem para esquivar. Bom, estava ruim, estava sem mana nenhuma, mas agora a gente vai voltar com mana. Agora estamos lá embaixo, deixa eu ver. Ah, já botou aqui já, que bom. Vamos lá, vamos chamar a equipe. Cadê a minha equipe? Cadê a minha equipe? Cadê a minha equipe? Cadê a minha equipe? Pô, o jogo foi bom, hein? Cadê? Correia, queridão! Não! banha cura usar outra postura não não acredito morremos de novo apertei para curar ela não curou caramba bom vamos lá de novo vamos lá de novo pô velho está dando trabalho para a gente meu filho o jogo trolou aquela hora eu puxei aqui a nossa equipe cadê? sumiu? não veio vamos lá vou puxar vamos lá não apertei errado venha apanhando ae apanha aqui filhão eu vou vamos lá olha aí o cenário ficou preso o cenário agora você vai morrer agora você vai morrer agora você vai morrer tchau boa vai fugir de novo vai fugir de novo fugiu de novo olha o carinha aí olha o carinha aí olha o carinha aí e aí e aí e aí e aí e aí I am extraordinary, as is my flame, it shall help you with need, need injury, weariness, or frostbite, beast or Yawgwai, none shall dare to draw nigh. Poder novo. Anel de fogo. Um círculo ardente desenhado pelo bastão fornece recuperação rápida dentro dele. Show de bola. Onde entrou isso daí? Tem que equipar, será? Ué, onde viemos parar? Vamos ver se não tem nada por aqui, né? Pra gente ir... Um baú, sei lá. Nada pra gente seguir mais, ó. Então vamos seguir. Um baú aqui, boa. Folha de ferro gélidas. Peraí, vamos ver aqui o que a gente ganhou. Ah, tem coisa pra gente ver aqui, ó. Apareceu aqui esse aqui, ó. Eremita Falcão. Beleza. Aí aqui, ó. Deixa eu ver no inventário. Tem isso aqui. Ao usar, ganha instantaneamente um valor considerável de poder. Pílula de miragem. E tem aqui também, ó. Pérola, pérola arbórea, crescem árvores peroladas, concedendo um brilho luxuoso, pode-se usar para fazer itens medicinais. E vamos ver no desenvolvimento. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ah, anel de fogo. Ah, anel de fogo. Ah, anel de fogo. Uma magia de salvaguarda, que com um simples desenho circula um bastão no chão, concede proteção contra fio e prepara você para um confronto. Ficar dentro do anel acelera a recuperação e os efeitos das bebidas são melhorados. A duração do anel de fogo permite sair para batalhar e voltar com os efeitos ainda ativos. Assim que o tempo acabar, o anel desaparecerá. Legal. Mas aí aqui a gente vai ter que... Vamos ter que escolher aqui entre os poderes nossos, né? Beleza. Bom, depois a gente vê, então. Não. Mudar aqui a postura. E vamos seguindo. Agora parou de aparecer os templos, hein? Para a gente estar aparecendo um atrás do outro. Faz tempo que não aparece um. Vamos coletar isso aqui. Opa! Prontante, sim, né? Prontante, sim. Prontante, sim. E aí, onde devemos parar? Opa! Prontante, sim. Aliga! Prontante, sim. Prontante, sim. Maravilha, é melhor. Sobre-se, eu poderia solicitar o mestre para você liberar. Então, eu estaria aberta para se juntar com você. Oh, eu não te amo! Esse antigo mestre foi realmente feito com você com o relic. Mesmo você deixou seu courtier bend para sua vontade. Mas meus olhos dizem que o destino tem que pagar o dinheiro. Peço. Eu diria que não será o mestre seu mestre que enlouça essas metas eventualmente. Estes címbolos de oro são feitos pelo nosso mestre do mestre. E você acha que um monstro puro pode ser um mestre? Hum, olha o tamanho do bicho. Ah, uma tartaruga? Caramba, velho, ele está em cima da tartaruga. General, como você poderia saber que ele está aqui abaixo? General! General, tartaruga? Who cares? I caught a whiff of monkeys, then familiar enough for me to town by welcome! Estrela... Kang Jin. Vamos lá, né? Estamos sem mana nenhuma, hein? Vamos lá! Estamos sem mana nenhuma, hein? Errou! Nada de me enlouque... Não. Errou... Errou. Irma, meu filho! Meu Deus Meu Deus, velho Cura Vai pra lá Meu Deus Meu Deus Meu Deus, velho Não Cura Nossa, velho Meu Deus, velho A vida da gente está baixando Cura de novo Hum, não tem a poção contra-shoque, não? Acho que nem equipamos, hein? Não Meu Deus, velho Cura Difícil aqui, hein? Não, esquiva Meu Deus, velho A gente está tomando muito dano aqui Meu Deus Cura Põe Aê Não Não Ah Facilou, né? Meu Deus Meu Deus Facilou Facilou Não 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 Cura Cura Meu Deus, velho Põe Ah Já era, velho Ah Quase deu, hein, velho Quase deu E a gente estava sem mana ainda Bom, beleza Quase deu Há um pouquinho A gente derrotava ela Vamos lá Vamos lá A gente não tem poção contra Contra Relâmpago Contra raio, né? Dá pra gente pôr aqui, ó Deixa eu ver Frio Veneno Contra choque, ó Beleza Beleza Pro lado Vamos lá Vamos lá Põe, querida Não Não Ah, velho Nossa, morreu muito rápido Deu tempo nem de curar Caramba Mardita, velho Bom Vamos lá Dessa vez não deu muito bom, não Começamos bem Mas depois Eu acho que a poção a gente tem que tomar depois, né? Que Tomar o dano de choque Ah, eu esquivei, velho Ah, eu esquivei, velho Como é? Boa! Profissor de choque! Ah velho! Meu Deus velho! O que? Meu Deus! Meu Deus! O que? Meu Deus! O que? O que? Ah, ele já derrou! O que? O que? O que? O que? Muito difícil passar dessa parte aí velho! Ela solta um monte de raio em seguida o outro! Difícil! Claro que a gente quase matou ela! Bom! Vamos lá de novo! Vamos lá! O que? O que? Certo! Maravilhado! Ale! O que? O que? O que? Cura! Cura! Vai pra lá! Apoia, meu filho! Apoia, meu filho! Apoia, meu filho! Apoia, meu filho! Ah, você errou, ah! Agora que minha persuasão falhou, você irá voltar para a forma que eu continuasse. Apoia, a poca, o jovem! Cura 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 Não Cura Vai lá Vai lá, meu filho Não! Ah! Ah, estou aqui! Nossa! 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 Vai! Vai, queridona! Não! Ae, velho! Vim estilo ainda, hein? O finalzinho foi com estilo ainda! Pudiu também! Ou não, vamos ver! Vai, velho! Vai! 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 É um porco, parece, né? É um porco, um javali, sei lá! Olha o dragãozão! Tampak! Um, um... Um få, um, suéla! Hã, um... 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 Um, casts- own嗎... Um, um... Um dia 애mani belo Coronavirus Beleza, areia ferro refinada, pegamos uma faísca, pérola de long. Vou seguir ele, mas eu nem olhei aqui velho, espera ai meu filho, vem ai minha filha, ó, vamos lá seguir ele vai, cadê ele? Cadê ele? Ih, rapaz, tartarugou, né? Ah, ele tá lá na frente lá, ó, vamos lá ver o que ele tem que falar pra gente, né, caramba velho, a gente tá em cima da tartaruga, as costas da tartaruga é uma montanha, olha ele aqui. Obrigado, bringing Wukong back is what matters most. Meu amigo meu, você deve ter feito isso por todos esses anos, nesse chithole. Resto tranquilo, uma vez que nós estamos segredos, eu vou pegar esse templo brancado para avenir você e o irmão Snake. A hora, velho, gigante a tartaruga, hein? Olha isso. Easy there, look, easy! Ah, eu ouço você! Dead ou alive, todos sofrem a mesma coisa. Você seria melhor para ficar em um pão. Vamos lá, corte os pibos e os pibos, não é? Você é muito velho para aqueles. Sim, sim, desculpa, 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 desculpa e desculpa. Check on your snake, rapaz. Beleza. Pô, eu nem explorei direito as costas da tartaruga lá, né? Pô, sacanagem. Opa, ele bate também, ó. Ó. Aí sim, hein? Bom, tem mais um. Vai ter um santuário por... Ah, ali o santuário. Beleza. Vamos mexer nele aqui, ó. Oferecer um incenso. Show de bola. Opa, tem uma coisa para criar aqui. Vamos descansar primeiro. E vamos ver o que tem para criar a armadura. Bom, aqui não tem nada. Aqui. Mas é 53 de defesa. Miragem vingativa causará maléfico do trovão. Reduz imensamente a duração do choque e aumenta um pouco o dano de trovão. É melhor do que a gente está, né? Vamos fazer. E vamos equipar. Show. Aqui. Braçadeira longue. Reduz imensamente a duração do choque e aumenta um pouco o dano de trovão. Mesma coisa. Vamos fazer também. 21 de defesa e aumenta choque. Resistência choque. E vamos fazer também a perneira, né? Perneira. Show de bola. Beleza, hein? Bom, pessoal. Show de bola. O vídeo ficou mais compridinho dessa vez. Porque a gente enfrentou o boss ali, né? Deu mais uma hora e... Quase uma hora e vinte aí. Não sei se eu vou editar alguma coisa ali, né? Mas provavelmente vai ficar com uma hora o vídeo aí. É, vamos ter que... Ah, a tartaruga ali, ó. Olha o tamanho dela, velho. Isso é louco. Vamos explorar essa área aqui agora. Eu queria ter explorado lá nas costas dela, mas... Mas não deu. Vamos ver o seguinte. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. He was saved when Kang Jinglong broke the symbols with her antler To think that she has sided with Yellowbrow himself How odd You don't think he's gotten his hands on some mind-twisting vessels, do you? Speaking of which, the most powerful thing Yellowbrow has should be the Seed Sack The Celestial Deities above, the Turtle and Snake Generals under Shen Wu And the Third Prince with his four captains, sent by the Bodhisattva Gwoshibong Once that wicked sack opened up, they were all devoured Just as Wukong was losing his wits, Maitreya himself appeared What were the chances? That pot-bellied monk came right as we were all out of options With his master present, Yellowbrow soon met his defeat And I don't think he ever truly gave up He's always had it in for Wukong for wrecking his plans Caramba, velho, o bicho parou falar agora aqui Contar a história inteira Deixa eu finalizar o vídeo, velho Bom, é isso, pessoal Vou encerrar por aqui, então No próximo vídeo a gente segue explorando essa área aqui, ó Gigantesca que abriu aqui de novo E é isso Espero que vocês tenham gostado Se puder, deixe seu like E inscreva-se no canal pra não perder nenhum vídeo aqui da série Valeu, pessoal Um grande abraço E até mais Tchau Tchau